8 alimentos que você deve evitar depois dos 40 anos. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde, já deixa um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Sempre falamos o quanto é importante manter uma dieta saudável. No entanto, poucos levam em consideração a idade. Isso mesmo! O que você come tranquilamente aos 20 anos pode ser prejudicial aos 30, 40 ou 50. E não, isso não é por acaso. O fato é que nossa digestão vai ficando mais lenta com o passar do tempo. Para este vídeo, trouxemos dicas de alimentos indicados e contraindicados para cada faixa etária. 0 a 15 anos A partir dos 10 anos de idade, o corpo exige mais proteínas e carboidratos. Esta é a famosa fase de crescimento. Nesse período, o adolescente deve comer duas porções diárias de tubérculos, como batata doce, inhame e macaxeira, também conhecida como aipim. Um ingrediente especial que não deve faltar é o consumo de gergelim, pois é rico em cálcio e muito mais recomendado do que o leite de vaca. Aos 20 anos Nesta idade, o corpo tem metabolismo rápido, o que ajuda as pessoas a manter o peso, mesmo que elas tenham uma dieta pouco saudável. Recomenda-se o consumo regular de nozes, sementes, carne magra, galinha de capoeira, ovos caipiras, feijão e sementes germinadas. Quem está na faixa dos 20 anos é mais propenso a sofrer com gastrite, pois costumam ser pessoas que ainda não se preocupam muito com a dieta. É por isso que ter um planejamento diário de cardápio é uma ideia muito interessante para os jovens pouco disciplinados na cozinha. Aos 30 anos É uma realidade dura, mas aos 30 anos o apetite continua enorme, embora o metabolismo diminua. Ou seja, é muito mais fácil de engordar. Depois que a pessoa casa, tem filhos e intensifica o trabalho, manter o peso e a saúde é mais difícil. Evite beber refrigerante diariamente. O ideal é eliminar esta bebida completamente. Afinal de contas, todo mundo sabe que ela engorda e causa muitos problemas de saúde. No caso das mulheres, a situação ainda é mais delicada. A gravidez muda o corpo feminino por causa da alteração de hormônios. Para manter a energia à saúde, recomenda-se o consumo de feijão preto, proteínas, amêndoas, castanha-do-pará e azeite de oliva regularmente. Outra boa dica é acrescentar chá verde na dieta, pois ele melhora a digestão. Aos 40 anos Nesta idade, é muito importante pensar na saúde do coração e dos ossos. Infelizmente, os homens acima dos 40 anos são mais propensos a sofrer com doenças cardiovasculares. Os alimentos mais recomendados são fibras, especialmente a solúvel, encontrada em feijões, ervilha, aveia, maçã e frutas cítricas. A partir dos 40 anos, você deve reduzir ou mesmo evitar completamente o consumo de carnes embutidas industrializadas, como salsicha, linguiça, mortadela, presunto, sal em excesso, doces, ou seja, açúcar, biscoitos recheados, sorvetes, refrigerantes, diet ou não, alimentos com glutamato monossódico e fast food, como pizza, hambúrguer, cachorro-quente. Aos 50 anos Nesta fase, todo mundo corre o risco de sofrer doenças cardiovasculares. Mulheres na menopausa, por exemplo, têm um abdômen constantemente inflamado, o que pode afetar o coração facilmente. Para reduzir esse risco, é aconselhável tomar ômega 3 e complexo B. Por isso, é bom investir em alimentos como peixe, levedura de cerveja e linhaça. Aos 60 anos Esta é a hora da verdade. Aos 60 anos, podemos saber se nos alimentamos bem ou não durante a vida toda. De qualquer maneira, você deve seguir uma dieta equilibrada. Consuma pequenas refeições, 5 vezes ao dia, com vitaminas e suplementos. Sabemos que a dificuldade de mastigar acaba inibindo o apetite. Então, quando os idosos não têm uma dentadura forte, aconselha-se o consumo de alimentos macios, sem perder a riqueza de nutrientes. Há muitas opções, como frutas e vegetais, que contêm propriedades antioxidantes e fibras. Se uma pessoa consome muita fibra, ela deve beber bastante líquido também, para evitar a constirpação. De 1,5 litro a 2 litros de água é o recomendado. Aos 70 anos Infelizmente, nesta idade, muita gente fica dependente de remédios por causa das doenças crônicas. Pergunte ao seu médico quais alimentos podem interferir no seu tratamento com remédios e suplementos. Aos 80 anos Chegar aos 80 anos não é uma carta branca para se descuidar na dieta. Continue investindo em alimentos saudáveis e fuja de carnes processadas ou fast food. Você só tem a ganhar com isso. Afinal, a boa dieta aumenta a imunidade e, por consequência, a longevidade do corpo. E aí? Gostou da dica? Então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo! Fica com Deus e até o próximo vídeo!